No tag de volta aí galera, sim, sim, Soares é do Grêmio, gurizada, é do Grêmio e eu vou atualizar vocês pra o que que está acontecendo, o que que aconteceu nessa manhã de sábado e o que que falta pro anúncio oficial de Luicito Soares. Mas antes galera, quero trazer aqui pra vocês a barbada né, a barbada, Bet7k que é a parceira aqui do canal, confiável demais, a casa de apostas do Brasil aí mano, e que cara enlouqueceu nesse final de ano, tu quer começar o ano aí com uma moto na garagem, um iPhone 12 e muito mais? Cara, é muito simples, te liga só, eles estão dando aí um caminhão de prêmios pra vocês aí neste final de ano, se vocês fazerem uma aposta acima de 31 reais, vocês já vão estar participando no sorteio que ocorre no dia 2 de janeiro, isso mesmo. Galera, primeiro de tudo tá, o link que está no comentário fixado, os 20 primeiros que entrar já vão ter aí 100% de bônus no seu primeiro depósito, e mais tá, a cada amigo que vocês indicarem, vocês ganham aí 100 reais, mas corre que essa promoção é por tempo limitado. E galera, eu vou mostrar aqui pra vocês, que é muito simples e é muito fácil aqui de fazer qualquer tipo de jogo aqui na plataforma da Bet7k, podem ver aqui né galera, que tem alguns jogos já rolando, de campeonatos do mundo todo, vou colocar aqui na tela pra vocês, vamos lá, ae, boa. Cara, deixa eu dar uma olhada aqui em qual que a gente pode colocar, vamos botar um valor aqui no Tottenham tá, cara, 31 reais eu já começo a ganhar né, no Tottenham tá pagando duas vezes né, botar 500 pontos aqui, eu já ganho mil reais, o Tottenham vai ganhar do Bradford né, então a gente coloca aqui mano, claro, faço aí com cautela né mano, tem risco com certeza, Mas vocês conseguem aí, além de estar participando da promoção, só de apostar mais de 31 reais, vocês já estão participando, e obviamente, se vocês acertarem a aposta que vocês fizeram, vocês ganham ainda o valor que vocês apostaram ali, beleza? E lembrando né, o Pix cai na hora, tu acertou, tu já faz a solicitação, já entra na tua conta na hora, beleza? Galera, não te esquece hein, Bet7k, é brabíssimo e até dia 2, dia 1 de janeiro tá rolando essa promoção do Caminhão de Prêmios. Galera, vamos lá, vamos falar então, um pouquinho aí sobre, ah, Luizito Soares, Luizito Soares, cara, eu não consigo nem, cara, como é que eu posso explicar pra vocês o que eu tô sentindo velho? O Grêmio tá contratando, simplesmente, um dos maiores centroavantes da era moderna, é isso, simplesmente um dos maiores centroavantes da era moderna, eu não tô falando nem de centroavante sul-americano, tô falando de centroavante do mundo todo. Luizito Soares, cara, tem gente que não vai entender a magnitude que é esse jogador, o que ele fez no Barcelona. Na Liga Espanhola, de 258 jogos, ele participou de 270 gols, se eu não me engano, 60 ou 70 gols, entre assistências e gols que ele fez, né? Então, o cara é um monstro, é um monstro. Porque eu digo que ele já é, ele já é jogador do Grêmio, por quê? Porque, simplesmente, ele já tá trocando documentos com o Grêmio, aceitou a proposta, o advogado deu ok, tá tudo certo, tudo encaminhado, tudo apalavrado, todas as alterações que tinham pra ser feitas no contrato foram feitas, tudo, mano, tudo correto, tudo, 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 tudo alinhado. O que que vai acontecer? Acontece que ele tá agora lá na Argentina, lá em Rosário, né, com a família do Messi pra passar o Natal, ele vai passar o Natal aí com a família do Leonel Messi, e deve viajar aqui para Porto Alegre, logo menos, né, pra fazer a assinatura do seu contrato. E é isso, é isso que falta, é só assinar o contrato, porque já tá tudo apalavrado, tudo certo, tá tudo combinado, ele não vai jogar em nenhum outro clube, é isso, ele já aceitou, e ele é jogador do Grêmio. Inclusive, o Suárez já falou com o Lucas Leiva, né, trocou uma ideia com o Lucas Leiva, que já jogaram juntos lá no Liverpool, então ele já trocou uma ideia, inclusive, com o Lucas Leiva também. E, cara, tem uma outra informação também que saiu na Gaúcha ZH, tá? No meio das reuniões com dirigentes do Grêmio, o Luiz Soares viu piscar na tela uma notificação do Lucas Leiva, né, que entrou aí em contato com os jogadores, então eles estão trocando uma ideia, eles estão trocando essa ideia. E a nova troca de mensagens, aí nessa sexta-feira, aconteceu, então, tipo, ontem, foi antes de eles acertarem tudo. O Lucas Leiva já tinha conversado com o jogador, ah, se influenciou ou não, aí é outra história. Mas, cara, Lucas Leiva é amigo dele, o Carbagio, Carbacho, né, então, o Messi indicando, tá perto da família, o Grêmio é amigo do Nacional, né, são muito próximos. Cara, o Suárez é a cara do Grêmio, o Suárez é a cara do Grêmio. Então, cara, é um negócio... Velho. Absurdo, é de se emocionar, saber que o Luiz Soares será jogador do Grêmio. Já foi confirmado pela Globo Esporte, Fabio Dissio Romano, Celso Luiz Merlo, cara, confirmado por todos. Nenhum dá uma informação diferente. Nenhum dá uma informação diferente. Inclusive, chegou também que o Luiz Soares foi abordado pelo Al-Khaled, da Arábia Saudita, com um contrato aí de 6 milhões de dólares por 18 meses. Mas, a sua decisão já está tomada, será jogador do Grêmio. E o clube tem total acordo verbal já com o tricolor, com o jogador, desculpa. O Grêmio já tem total acordo fechado. Tudo, tá certo? É, sabe? Tem que assinar. Claro, a gente sabe, cautela, a assinatura é o mais importante, a gente sabe disso. A gente sabe até pela história do Borré, né, o que aconteceu. Mas, é o Soares, né, cara, não é um Borré da vida, é Soares, é palavra de um jogador profissional, de um jogador experiente, de um jogador que sabe o que está fazendo. E, cara, ele espera a arena lotada, mano, pra recebê-lo. Vai ser a maior contratação da história do Rio Grande do Sul, se não do futebol brasileiro. Soares, um dos maiores da nossa era. Simplesmente, Soares é o novo jogador do Grêmio. Beleza, gurizada? Se inscreve no canal, deixa o teu like e não te esquece de ir lá na Bet7K. Aproveita, link aí, ó, no primeiro comentário fixado, pra vocês irem lá se cadastrar e terem aí o seu bônus de 100%. Beleza, gurizada? Tamo junto. Um Feliz Natal, se eu não trouxer mais vídeos pra vocês hoje. Um Feliz Natal pra todos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!